Fala galera, beleza? Eu sou o João, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago pra vocês o gameplay do jogo Fórmula 1 2023. Tô jogando a versão demo, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 4.18 km, com as melhores possibilidades de ultrapassagem na Curva 1 e na subida estreita da Curva 3. E enquanto os carros se alinham no grid, os olhares com certeza já estarão na Curva 1 subindo a colina. Anthony, que tal você contar um pouco sobre sua estreia e dar alguns conselhos práticos pra quem acaba de chegar ao Fórmula 1 World? Lembrar é sempre bom, David. E aí Tchau, tchau. 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 Ah, sim. Você fez parecer fácil. Muito bem. Tchau. 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 Então, galera. Obrigado por assistir meu vídeo. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até o próximo. Valeu.